Missão Calouro! Esse é o nosso objetivo agora até o Enem. É por isso que na turma de revisão que eu estou lançando, eu selecionei os assuntos que mais caem em biologia do Enem. Galera, basta você clicar no link desse vídeo aqui embaixo que você vai ser direcionado para o site Bio Explica. Aguardo vocês lá e até a sua aprovação. Deixa que a gente explica.